Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença rescilada do inimigo. Ela nos recorda também nosso batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode ficar um de cada lado. E agora nós vamos fazer a renovação das promessas batismais e a profissão de fé. Façamos comunitariamente a renovação das promessas do batismo para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Renunciais ao pecado? Renunciais ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renunciais à profissão de fé. Credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Credes no Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado. Guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus Nosso Senhor. Amém. Número 3 Senhor, 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 eu sou o pecador. Aqui estou, aqui estou, pedindo o Seu perdão. Venha, Senhor, perdoa os meus pecados. 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 Meus pecados serão perdoados Voltando sempre a meu Senhor Venha Senhor, perdoa os meus pecados Agora, Senhor, eu agradeço Por atender estas minhas orações Venha Senhor, perdoa os meus pecados 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 Irmãos e irmãs unidos a Jesus na celebração do seu batismo Roguemos a Ele pela igreja e pela humanidade toda, dizendo Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Cristo, Filho amado do Pai, derramai sobre a igreja espalhada pelo mundo o vosso Espírito Santificador Nós vos pedimos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Cristo, servo de Deus e herdeiro do seu bem-querer, renovai em cada fiel a força do vosso Espírito Consolador Nós vos pedimos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Cristo, batizado por João em solidariedade aos pecadores Concedemos o Espírito de humildade no serviço do vosso reino Nós vos pedimos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nossa esperança Recebendo o vosso reino de paz e felicidade, nossos irmãos e irmãs falecidos Nós vos pedimos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Cristo, o bem-querer do Pai, batizado nas águas do Jordão Abençoai nossos dizimistas que acolheram o chamado, a generosidade e a gratidão Sendo fiéis ao compromisso de todo cristão Nós vos pedimos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem Que por intercessão de nosso Padroeiro, São Sebastião Possa sempre nos acompanhar e seja nosso intercessor diante de Deus Para o êxito da festa em seu louvão Recompensando com os agulantes bênçãos e graças Os esforços e as dedicações dos membros das diferentes equipes de trabalho Nós vos pedimos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Quero rezar uma prece pela Paróquia Santa Rita Todos os leigos e leigas que lá trabalham E que hoje vieram nos ajudar com o canto Que Deus os abençoe Abençoe a cada família que lá participa Padre Lázaro, nosso amigo Que possam viver sempre também esse entusiasmo batismal na sua paróquia Por isso, rezemos Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo Senhor Jesus, reavivai em nós o dom do batismo E ajudai-nos a vive-los sempre com alegria Vós que viveis e reinais para sempre Amém Senhor Jesus, reavivai em nós o Senhor Jesus 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 Senhor Jesus, reavivai em nós o Senhor Jesus